Obrigado, bom fim de semana. Até já, até já. Sempre quis fazer isto. Aí tu é o que faz para aí? Sempre quis fazer isto. Então pronto, o Diário de Amanhã fica por hoje por aqui. Volto na próxima segunda-feira às 6h30 da manhã. Bom fim de semana. Adeus. Adoro. Também dava para isto eu.